Essa boa para quem gosta de explorar os sentidos, essa é a máxima da Duck Bill. E Pat, você tem novidade nesse Natal, né? É isso aí. A gente está com o novo cookie Red Velvet, que fica sensacional finalizado com cream cheese e os panetones trufados, aqui no Shopping Jardim Oriente. Isso é Duck Bill.